Fala galera! Beleza? Aí galera, olha ali da Ireja aí ó Mais um videozinho pra vocês no canal do Dó de Campo, tá? Vou explicar pra vocês o que aconteceu aqui ó Tem duas vacas ali Aqui é um arrozal, certo? Essas vacas, elas vararam a cerca por aqui Desceram aqui e tava lá embaixo Tá? E a gente veio dar uma volteada aí, trazer um sal Eu vi que elas estavam ali, é perigoso ir embora pra estrada, né? Vim tocando essas vacas por aqui, galera, de trator Elas passaram por aqui, né? Eu não lembrava que tinha feito um valo aqui O pessoal do arroz tinha feito um valo aqui Só que a terrinha tava firme aqui ó Terrinha firme até, né? Aparente E aí eu falei, ó, vou passar aqui Botei a frente do trator, não afundou Toquei um pouquinho pra frente, não afundou Voltei pra trás, o trator voltou bem Tranquilo Aí reduzi a marcha, né? Tracei certinho e fui É, ele... Na hora que ele foi subir aqui, pessoal Bem no meio da vala aqui, afundou Afundou ali Aí não vai mais, tá? Não vai mais nem pra frente, nem pra trás De jeito nenhum Aí trancou o tratorzinho aí, ó Mais uma lida e reje O magrão Aconteceu aí, fazer o que, né? Eita, aqui é fundo também Olha aí Você está acompanhando Dá uma visualizada no trem Tá vendo que não é aquele buracão todo E... Com o trator isso aí não é nada Mas é que... Patinou não adianta Você vai ficar mandando o trator aí Não vai passar Só vai afundar mais e vai ficar pior Então, já providenciamos o resgate aí Já está vindo um copo nosso Opa, nossa Beleza, galera? Segue acompanhando aí Aê, galera Saiu Graças a Deus Aê, galera Esse é mais um vídeo do canal da De Campos, tá? Quem não é inscrito, vai se inscrevendo Em vez de quanto a gente tem uma liga feia assim A gente vai estar postando Filmando E mandando pra vocês Deixem assistir Postando pra vocês Deixem assistir, beleza, galera? Abraço a todos Deixem o like E obrigado